Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Após abrir a sessão praticamente estável, o dólar passou a acelerar os ganhos frente ao real, com a incerteza ainda por parte dos investidores em relação à reforma da Previdência. Já no mercado externo, o dólar teve comportamento misto frente às principais moedas e também frente às moedas emergentes, em relação às indefinições da reforma tributária nos Estados Unidos, isso que acabou dando esse comportamento mais instável para o dólar no mercado externo. Frente ao real, então, a alta da moeda norte-americana nesta sexta-feira foi de 0,61%. Dólar comercial termina o dia de hoje aos R$ 3,28 mais R$ 10. Dólar comercial, portanto, em alta no último dia da semana. Enquanto isso, o índice Bovespa teve uma queda no dia de hoje. O principal índice da B3 caiu 1,04% e fecha o dia aos 72.170 pontos. Dólar em alta e índice Bovespa em queda, portanto, nesta sexta-feira, último dia da semana. E os produtores brasileiros estão preocupados com a cebola importada de outros países, principalmente da cebola que vem da Europa. Eles fizeram uma reunião em Brasília e pedem um aumento da alíquota para a cebola que vem de outros países. Vamos acompanhar a reportagem. Só o estado de Santa Catarina vai colher mais de 580 mil toneladas de cebola. O interior de São Paulo, Goiás e Nordeste também produzem cebola e vão ter uma super safra. Praticamente todas as regiões do país reclamam da competição internacional. Segundo a associação que representa o setor, o custo da produção de cebola nacional é de R$ 16,75 por caixa de 20 quilos. Já a importação do produto holandês está em torno de R$ 14,83. Em Brasília, representantes do setor se reuniram com a bancada ruralista para discutir o assunto. A maior preocupação é com a cebola importada, especialmente a cebola que vem da Holanda. É simples. Na realidade, não podemos nós, produtores, se endividarmos, o pequeno produtor, e na hora de vender o seu produto para poder saudar suas dívidas, vir cebola da Holanda, da Espanha, de outros países, Nova Zelândia e tantos outros, e acabar com o produtor brasileiro. Os deputados da bancada ruralista prometem apoio. Já marcaram reuniões com os ministros da indústria e comércio e da agricultura para discutir o assunto. O que está acontecendo hoje é que entrar a cebola importada há um custo menor do que nós temos aqui a produção. Então, a gente não pode trabalhar mais. O que nós estamos propondo? Seria tirar o imposto da cebola, que lá fora não tem, mas aqui também tem, e talvez tirar da taxa externa comum, que hoje é 10%, e passar para a Aletec, que é 35% nas taxas de importação. Isso aí equilibraria o jogo, como nós fizemos com o alho, criando uma taxa anti-dumping, que equilibrou o preço aqui e o preço que vinha da China. Então, acho que a cebola também tem que ter esse cuidado, para que é uma cultura importante para o Brasil, e nós não deixamos o nosso produtor, que hoje tem mais de 500 mil produtores no Brasil, sofra com esse problema e venha inviabilizar a produção de cebola nossa, em detrimento da importação. O maior produtor de cebola do Brasil é o estado de Santa Catarina. Odacil Canepa para o SBA. Ainda falando em cebola, no município de Ituporanga, em Santa Catarina, estima-se que tem uma queda de 20% na safra de cebola deste ano, que começou nesta semana. O motivo foi a estiagem que durou mais de 40 dias, durante o período de desenvolvimento dos bulbos, e também as altas temperaturas. E o preço da caixa de cebola amarela híbrida tipo 2, veio em alta no indicador CPEA nas últimas semanas. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, no dia 1º de novembro, o preço para a caixa de 20 quilos no atacado de São Paulo, era de R$ 23,50. E no último levantamento do CPEA, feito ontem, o preço da caixa de 20 quilos no atacado de São Paulo, passou para R$ 24,00. O preço da cebola amarela híbrida tipo 2, portanto, em alta no indicador CPEA. E o Rio Grande do Sul é o estado mais avançado com o plantio do milho. Bons volumes de chuva são fundamentais para o desenvolvimento da lavoura, mas a chuva em excesso também pode atrapalhar os trabalhos do plantio. Para saber como é que fica o tempo nos próximos dias, Juliana Rezende tem as informações da Somar Meteorologia. Agroclima, oferecimento Biomatrix. Sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde e boa tarde a todos. O plantio do milho na região sul segue em fase final já. Os produtores seguem ganhando bastante ritmo nas atividades no campo e a maior parte das lavouras já está em desenvolvimento vegetativo, tanto no Rio Grande do Sul como também no estado do Paraná. A disponibilidade hídrica do solo garante bom desenvolvimento para as lavouras, porque a umidade está bastante elevada aqui nos três estados da região sul. E nos próximos dias, o predomínio agora vai ser de tempo mais seco, porque uma frente fria vai se afastar da região sul e acabar avançando pela costa do sudeste, garantindo pancadas de chuva aqui entre o sudeste e centro-oeste. Após a passagem dessa frente fria, uma massa de ar mais seco e frio é que vai acabar atuando no sul do Brasil, garantindo tempo seco, dias ensolarados nos três estados da região sul, além também do Mato Grosso do Sul. No decorrer do segundo período, o tempo já vai começar a mudar, então esse tempo mais seco não vai durar muito tempo. Ao longo do segundo período, novas áreas de instabilidades vão avançar novamente pela região sul e vão provocar chuvas expressivas, com volumes de até 70 milímetros no estado do Paraná. E vai ter previsão de chuva significativa em grande parte da região sul, o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Aqui entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, é que as instabilidades ficam um pouco mais fracas e perdem intensidade. No decorrer do terceiro período, as chuvas agora no centro-oeste do Brasil vão voltar a ficar mais concentradas entre o estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e também as áreas mais ao sul de Minas Gerais. Então vai ter a previsão de chuvas bastante expressivas nessas áreas, porque além de pancadas frequentes, o acumulado também ainda segue bastante elevado. Na região sul, a chuva perde um pouco mais de intensidade, principalmente na metade sul gaúcha. Enquanto que aqui, entre a região centro-oeste e também o norte de Minas Gerais, ainda tem previsão de chuva, mas não com acumulados tão elevados. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades perdem um pouco mais de intensidade na região sul, mas logo em seguida vai voltar a chover e de forma bastante expressiva. Então, no decorrer dos próximos períodos, os produtores de milho ainda vão seguir beneficiados, por conta desse tempo mais seco, que segue garantindo o andamento das atividades no campo e as chuvas retornando, também garantem bons índices de desenvolvimento para as lavouras, com a umidade do solo bastante elevada. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Daqui a pouco, então, ela volta com mais previsão do tempo para o centro-norte do país. E as famílias brasileiras voltaram a gastar menos com a alimentação no mês de outubro. Foi o sexto mês consecutivo de queda para o grupo de alimentos e bebidas no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A queda no grupo de alimentos e bebidas foi de 0,05% no mês de outubro. De acordo com o gerente de coordenação do IPCA, Fernando Gonçalves, a última vez que o grupo de alimentos e bebidas teve seis quedas consecutivas foi há 20 anos em 1997. O grupo de alimentos responde por 25% das despesas das famílias. A informação parte da agência Estado. E veja depois o intervalo, o fechamento do café para o último dia da semana e também a previsão do tempo para o resto do país. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 5 horas e 48 minutos, horário de Brasília. E os futuros do café robusta foram pressionados nesta sexta-feira lá na Bolsa de Londres por causa da entrada da safra no Vietnã, que é o principal produtor do café Conilon no mundo. No painel a gente acompanha como é que foi a queda hoje do café robusta lá na Bolsa de Londres, começando com os contratos que vencem agora em novembro. Eles caíram 0,42% nesta sexta-feira. O valor do papel para o mês de novembro nos últimos negócios é de US$ 1.865 a tonelada. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem também em queda, uma queda de 0,43% por US$ 1.816 a tonelada. Contratos com vencimento em março do ano que vem, com desvalorização de 0,33%, apresentam um valor de US$ 1.798 a tonelada nos últimos negócios. E por último, contratos com vencimento em maio do ano que vem, em queda de 0,22% por US$ 1.804 a tonelada. Enquanto isso, as fracas exportações do café fizeram com que os futuros do café arábica tivessem alta hoje lá na Bolsa de Nova York. Os contratos com vencimento para dezembro subiram quase 1%, 0,9%, trazendo o valor de US$ 1,27 por libra-peso nos últimos negócios. Contratos com vencimento em março do ano que vem, alta de 0,84%, US$ 1,30 por libra-peso. Contratos com vencimento em maio, alta de 0,87% por US$ 1,33 por libra-peso. E contratos com vencimento em julho, US$ 1,35 por libra-peso. Não temos aqui a variação deste contrato de julho de 2018. Por último, o café BMF Bovespa, que também veio em alta hoje, acompanhando esse movimento do café arábica lá na Bolsa de Nova York. De olho no painel, contratos com vencimento em dezembro deste ano. Atenção, foram 1.530 contratos negociados com este vencimento, um volume expressivo de negociações para o mês de dezembro, com o valor de US$ 156,30 a saca no ajuste atual. Uma alta de 0,74%. Nos últimos negócios, o valor para o vencimento de dezembro ficou abaixo, US$ 155,85 a saca. Contratos com vencimento em março do ano que vem, US$ 161,30 a saca no ajuste atual, uma alta mais significativa de 1,35%. Nos últimos negócios, novamente, o valor ficou um pouco abaixo, US$ 160,40 a saca. O contrato de março também teve um número expressivo de negociações, hoje, aqui na B3. 1.170 contratos negociados nesta sexta-feira. Contratos com vencimento em setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, alta de 1,06%, US$ 162,45 a saca no ajuste atual. E contratos com vencimento em setembro de 2019, alta de 1,06% também, com o valor de US$ 176,05 a saca. Nos últimos negócios, o contrato ficou com o valor ainda acima, US$ 176,65 a saca. Café em alta, portanto, aqui na B3, em São Paulo, nesta sexta-feira. E falta seguro rural eficiente aqui no Brasil. É o que disse o jornalista Antônio Resch no comentário de hoje. Olá. Se alguma coisa que falta para a agropecuária brasileira evoluir, essa coisa chama-se um seguro rural eficiente e bom, como existem nos principais países desenvolvidos do mundo, Estados Unidos, Austrália, Europa, enfim, União Europeia. Aqui no Brasil, é sempre a mesma coisa de sempre. Recentemente, foi anunciado que para a próxima temporada, o governo efetuou um corte de 52% no investimento para pagar o prêmio do seguro rural. Aqui no Brasil, acho que nem 10% da área é segurada. Portanto, todo o risco fica com o produtor. Para vocês terem uma ideia, estava estimado um investimento de 550 milhões para o seguro rural, para subsidiar o prêmio do seguro rural. Recentemente, foi anunciado um corte de 52%. Portanto, serão investidos apenas 260 milhões. O que fazer? Esse é o Brasil. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E agora há pouco a gente viu a previsão do tempo da Somar Meteorologia para o centro-sul do país. E em Mato Grosso, as chuvas estão atrapalhando o ritmo do plantio da soja. Veja mais detalhes na reportagem de Valdir Pacheco. Não temos a matéria, então podemos passar para a previsão do tempo mais uma vez, agora para o centro-norte do país, com destaque para a produção de pastagens. As instabilidades no alto da atmosfera ainda mantêm pancadas de chuvas abrangentes e ainda concentradas nessas áreas mais secas da metade norte do Brasil. As últimas chuvas já tiveram potencial para aumentar a umidade do solo, principalmente aqui no interior do Nordeste, Tocantins, e algumas áreas também mais ao sul do estado do Pará. As áreas de pastagens foram muito beneficiadas por conta desse aumento dos índices de umidade no solo. Nos próximos dias, pouca coisa vai mudar no centro-norte do Brasil. As chuvas seguem persistentes, abrangentes e ainda com volume de chuva elevado aqui entre o Tocantins e também a faixa oeste da Bahia. Nas demais áreas do centro-norte do Brasil, previsão de pancadas abrangentes em praticamente toda a região norte também. Só que durante o segundo período, as chuvas já vão começar a perder um pouco mais de intensidade. Até segue chovendo, mas de forma mais fraca. O volume agora não deve passar de 15 milímetros no estado do Tocantins, enquanto que no interior do Nordeste, agora o tempo seco vai voltar a predominar com pancadas de chuva muito fracas e também irregulares. Na região norte, as chuvas seguem persistentes e abrangentes, principalmente aqui entre Rondônia, Amazônia e as áreas mais ao sul do Pará, é que devem receber as pancadas de chuvas mais significativas. Durante o terceiro período, essas chuvas agora aqui do interior do Nordeste seguem fracas. No Tocantins e também no Pará, também devem ter a mesma condição, porque as instabilidades tropicais agora da região norte vão voltar a se concentrar aqui para a faixa mais a oeste da região norte, com acumulados de até 30 milímetros entre o Acre, Rondônia e também o estado do Amazonas. Então, no decorrer dos próximos períodos, essas áreas mais secas agora do interior do Nordeste e também da região norte até recebem ainda algumas instabilidades, principalmente agora durante esta primeira quinzena do mês de novembro. Já a partir da segunda quinzena, as instabilidades começam a perder intensidade, o tempo mais seco vai voltar a predominar e aí justamente naquelas áreas onde a disponibilidade hídrica ainda não aumentou, as áreas de pastagens ainda podem ter dificuldade de crescimento. Tá certo. E no mês de novembro, você terá a oportunidade de investir em uma propriedade voltada para a produção de açúcar e álcool no Triângulo Mineiro. É o leilão Massa Falida Laginha Industrial do Grupo João Lira. Quem traz as informações é Valdir Pacheco. O Triângulo Mineiro é uma das regiões mais ricas do estado de Minas Gerais, onde as principais indústrias estão relacionadas ao setor de açúcar e álcool. Nos últimos anos, o Triângulo Mineiro é a região que mais tem recebido investimentos. O município de Ituitaba faz parte da mesorregião do Triângulo Mineiro, localizado no sudoeste do estado. A região tem um regime pluviométrico bastante definido. E as precipitações no período safra são reduzidas, o que permite um aproveitamento do tempo de 85% ou até maior, se as condições operacionais agrícolas e industriais forem adequadas. A cerca de 42 quilômetros do município de Ituitaba está o município de Capinópolis, onde está localizada a usina Vale do Paranaíba, da massa falida Grupo João Lira, que está indo a leilão agora no mês de novembro. A primeira praça será no dia 30 de novembro, com encerramento às 14 horas. E a segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento também às 14 horas. A usina Vale do Paranaíba possui um nível de automação industrial bastante elevado em todos os setores. Por ser uma usina bem planejada, todas as suas instalações operacionais e a maior parte das áreas de circulação são concretadas ou asfaltadas em excelentes condições, acima da média da maioria das usinas da região. Os equipamentos eletromecânicos estão em bom estado de conservação. As oficinas mecânicas e elétricas estão bem conservadas, sem problemas para voltarem a funcionar. A usina produzia açúcar em sacos nas últimas safras. E os equipamentos de tratamento de calda e evaporação são os suficientes para uma produção máxima de 9 mil sacas-dias de açúcar cristal branco. Assim, quando se prioriza a produção de açúcar durante toda a safra, a capacidade máxima de produção em 207 dias é calculada em 9 mil sacas vezes 207 dias, é equivalente a 1 milhão 863 mil sacos de 50 quilos, ou 93 mil 150 toneladas. A usina produzia etanol anidro e hidratado em fermentação contínua. Assim, é estimado em função dos equipamentos existentes, uma produção máxima de 600 metros cúbicos dia, sendo 60% em etanol anidro e 40% de etanol hidratado. Considerando 207 dias úteis de safra e priorizando etanol anidro 60%, podemos calcular o máximo de produção em 207 dias vezes 600 metros cúbicos, é equivalente a 124 mil e 200 metros cúbicos cada safra, sendo 74 mil 520 metros cúbicos de etanol anidro e 49 mil 680 metros cúbicos de etanol hidratado. De acordo com esse quadro, no ano de 2012 e 2013, na usina foram moídos 1 milhão 152 mil e 89 toneladas de cana, que resultou em 54 mil 814 toneladas de açúcar. Na mesma safra, produziu 58 mil 120 metros cúbicos de etanol anidro e 5 mil 813 metros cúbicos de etanol hidratado. A usina Vale do Paranaíba possui também 17 imóveis rurais com uma área de aproximadamente 3.210 hectares, sendo a maioria cultivado com cana. Tá aí. Com toda esta produção, aqui surge uma grande oportunidade para você investir no setor de álcool e açúcar no Triângulo Mineiro, participando desse leilão da massa falida João Lira, muito conhecido na região como Lajinha Agroindustrial. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net barra Lajinha, ou por telefone, 0 operadora 11 4950 9660. Uma boa oportunidade, hein? E o anúncio de que a China está removendo as restrições contra acesso de investidores estrangeiros ao seu setor financeiro é encorajadora, mas pouco clara. É o que diz Capital Economics. A consultoria explicou em nota que é improvável que as empresas de propriedade estrangeira possam competir livremente com rivais de propriedade chinesa. A notícia parte, mais uma vez, da agência Estado. E veja depois do intervalo o fechamento dos futuros do milho e da soja na Bolsa de Chicago e também aqui na B3 em São Paulo. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E os futuros do açúcar buscaram consolidação hoje na Bolsa de Londres, depois de seis sessões em alta. De olho no painel, vamos acompanhar como é que foram os preços hoje do açúcar lá na Bolsa de Londres. Um dos contratos teve alta, outros dois operaram próximos da estabilidade e o contrato de agosto caiu 0,2%. Começamos destacando então os contratos que vencem agora em dezembro, que tiveram essa alta então de 0,12%, apresentando valor de 396 dólares e 20 centavos a tonelada. Contratos com vencimento em março, leve queda de 0,07% por 389 dólares e 30 centavos a tonelada. Contratos com vencimento em maio do ano que vem, leve queda de 0,05%, 393 dólares a tonelada é o valor para o mês de maio de 2018. E os contratos com vencimento em agosto do ano que vem, caíram 0,2% hoje e ficaram por 396 dólares e 30 centavos a tonelada. Lembrando que o açúcar vem de seis sessões seguidas de alta lá na Bolsa de Londres. Passamos para o açúcar na Bolsa de Nova Iorque, que hoje apresentou alta nos principais contratos. Começamos destacando o contrato que vence em maio do ano que vem, que subiu 0,33%, apresentando valor de 14 centavos de dólar por libra-peso. E contratos com vencimento em julho de 2018, em alta de 0,2%, 14 centavos de dólar por libra-peso. Esses valores vêm depois do açúcar atingir o menor nível desde o início de agosto. É o valor, então, para os futuros do açúcar bruto na Bolsa de Nova Iorque. Para fechar o programa de hoje, as cotações do milho e também da soja. Começando com o milho na Bolsa de Chicago, que hoje teve um dia de alta. Os contratos que vencem agora em dezembro deste ano subiram 0,58% e apresentaram o valor de 3 dólares e 43 centavos o bushel. Contratos com vencimento em março do ano que vem, alta de 0,56%, por 3 dólares e 56 centavos o bushel nos últimos negócios. Contratos com vencimento em maio, alta também de quase 0,5%, por 3 dólares e 65 centavos o bushel. Contratos com vencimento em julho do ano que vem, com alta de 0,4% ou 0,40%, por 3 dólares e 73 centavos o bushel. Passamos para o milho BMF, negociado aqui na B3 em São Paulo. Hoje, os futuros do milho, negociados aqui na Bolsa de São Paulo, na Bolsa Brasileira, tiveram um comportamento diferente de um mês para o outro. A gente vai acompanhar isso aqui no painel. Teve contrato em alta, contrato em queda e contratos operando dentro da estabilidade. Os contratos com vencimento em novembro, por exemplo, subiram 0,13%. Foram 3.510 contratos negociados para o mês de novembro deste ano. No ajuste anterior, o valor da saca era de R$ 31,95. No ajuste atual, então, com essa alta ficou um pouco acima, R$ 31,99. E nos últimos negócios, caiu de novo, R$ 31,96 é o valor para a saca no mês de novembro nos últimos negócios. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, também um volume expressivo de negociações hoje aqui na B3. 2.780 contratos negociados para o mês de janeiro do ano que vem. Com o valor de R$ 32,79 a saca, depois de uma queda de 0,18%. Nos últimos negócios, o valor da saca para o mês de janeiro ficou acima, R$ 32,83. Contratos com vencimento em março do ano que vem, 280 contratos negociados. Com o valor de R$ 33,80 a saca, o contrato não teve variação hoje, portanto, permanece com o mesmo valor do ajuste anterior. Nos últimos negócios, o valor também é o mesmo, R$ 33,80 a saca do milho para março de 2018. E os contratos que vencem em maio do ano que vem, também operaram próximos da estabilidade, com uma leve alta de 0,03%, passando para R$ 33 a saca no ajuste atual, assim como nos últimos negócios. Do milho, já vamos para a soja na Bolsa de Chicago. Hoje, os principais contratos da soja lá na Bolsa de Chicago vieram em alta. Os contratos com vencimento em novembro subiram 0,2%, trazendo o valor de R$ 9,77 o bushel. Contratos com vencimento em janeiro do ano que vem, a mesma alta, assim como o contrato de março, de 0,2%, com valor de R$ 9,87 o bushel. Contratos com vencimento em março, R$ 9,98 o bushel. E contratos com vencimento em maio de 2018, alta de 0,19%, por R$ 10,07 o bushel. O contrato de maio, na mínima do dia, ficou por R$ 10,04 o bushel e, na máxima, R$ 10,11 o bushel. No fechamento, portanto, só para enfatizar, R$ 10,07 o bushel é o valor para o contrato de maio de 2018. Para encerrar, soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo. Contratos com vencimento em novembro, no ajuste anterior, traziam o valor de R$ 21,41 a saca. Hoje, a gente ainda não tem o fechamento de mercado, por causa do horário. Deve sair logo mais em seguida, mas neste momento a gente não tem o fechamento. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram uma leve alta hoje de 0,05%. Então, vão ficar acima deste valor do ajuste anterior de R$ 21,71 a saca. Nos últimos negócios, o valor do contrato para janeiro do ano que vem está em R$ 21,72 a saca, com 60 contratos negociados nesta sexta-feira. Por último, contratos com vencimento para março do ano que vem, 20 contratos negociados, contrato que veio em alta hoje, uma alta de mais de 0,5%. No ajuste anterior, o valor da saca era de R$ 21,95. E nos últimos negócios, o contrato para março apresenta o valor acima, R$ 22,07 a saca. Esse é o fechamento, então, do milho e da soja para esta sexta-feira. E, com isso, o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo YouTube, no canal do SBA, e também sempre ao vivo, simultaneamente, pela internet, no site sba1.com. Você fica agora com o programa Pecuária BR, na companhia de Renata Ferreira. Eu volto na próxima segunda-feira, 5h35 da tarde, horário de Brasília. A você de casa, um excelente fim de semana. Até mais.